A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindos à aula de hoje do curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Hoje vamos falar um pouco sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Então, a primeira coisa que temos que pensar quando vamos procurar vida fora da Terra basicamente está coberto por estas quatro perguntas. A primeira é o que é a vida? Uma definição. De que a vida está feita para poder procurar esses elementos? Que tipo de vida foi mais comum na Terra? O único exemplo que a gente tem é a Terra. Então podemos estudar isso ali. E como surgiu a vida na Terra? Então vamos tentar responder estas perguntas ao longo da aula. Então a NASA tem uma definição para o que é a vida. A vida é um sistema químico autossustentável capaz de evoluir de forma darwiniana, ou seja, por mutações, etc. Outra definição é um sistema capaz de processar químicamente e propagar informação. Então estas são definições de o que é a vida. Baseado no que nós conhecemos da vida aqui na Terra. Então o que precisamos para... Que caracteriza um ser vivo? Vamos expandir um pouco a definição anterior. Então um ser vivo pode ser uma célula ou pode ser uma organização de células. Ok? E esse ser vivo, esse ente biológico tem que ter estas características aqui. Minimamente. Então tem que ter um metabolismo que transforma química. Usa reações químicas para transformar alimento, por exemplo, em energia. Isso é o que nós fazemos quando comemos. Tem que crescer. Tem que transformar essa energia que ele pega do meio para crescer, para evoluir. Tem que se reproduzir. Tem que conseguir transferir a informação genética a partir do... No caso da Terra, do DNA ou do RNA. Tem que ter mutações. Isso é uma das características da evolução darwiniana. Que vai... Esas mutações vão fazendo uma seleção natural que faz com que o organismo cada vez seja melhor adaptado ao meio. E também tem que evoluir. Tem que transmitir essas mutações e tem que se adaptar ao meio. Então essas são as características dos seres vivos que a gente vai procurar. Então a seguinte pergunta é do que a vida está feita? Quais são os elementos que compõem a vida? Então a vida na Terra é uma vida baseada em carbono. Sim? Todas as animais, as plantas, tudo é baseado em carbono. Mas também é baseado em oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então esses seriam os componentes principais. Mas principalmente carbono. Esses quatro elementos formam o que nós conhecemos como aminoácidos. E esses aminoácidos são os que formam as moléculas do DNA. São os que transmitem todas as informações ou as gerações futuras. e dizem quais serão as características do ser vivo que tem esse DNA. E também precisamos de um solvente. Para que todas essas moléculas ou átomos se juntem, precisam estar em um meio líquido que faça o menos possível. Ou seja, que não reaja quimicamente com os elementos primordiais. Então esse meio é simplesmente um suporte para que as moléculas se encontrem e formem estruturas mais complexas. Então o elemento que nós achamos o mais apto para isso é a água. Aqui na Terra temos muita água. Nós achamos que isso foi um elemento bem importante no surgimento da vida. Mas também tem outros candidatos como metano, etano e esse tipo de coisas. Que não são tão não reagentes como a água, mas também podem chegar a funcionar. Temos que ver. Então que tipo de vida foi e é a mais comum aqui na Terra? Então isso é importante porque assim não sabemos o que podemos esperar quando procuramos vida fora da Terra. Então a vida da Terra começou 3,8 bilhões de anos atrás. Aproximadamente um bilhão de anos após a formação do sistema solar da Terra. O sistema solar tem 4,5 bilhões de anos de idade. E os primeiros seres vivos foram bactérias ou algas, ou seja, organismos unicelulares e também plantas que são multicelulares em alguns casos. Então a evidência disso vem dos fósseis microscópicos, que por isso sabemos que tem essa idade ali. Os animais como nos conhecemos hoje, ou seja, nós basicamente, tem 500 milhões de anos. Os homo sapiens, que são o anterior ao humano atual, não somos homo sapiens sapiens. Os homo sapiens têm 300 mil anos. E a civilização humana, ou seja, a organização dos humanos em forma social, política, blá, 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 tem 10 mil anos. Está bem recente. Então, qual vocês acham que vai ser a forma mais dominante na Terra? A forma mais dominante na Terra são as bactérias. Então, 90% da biomassa da Terra está composta por bactérias. Basicamente, nós somos uma grande porcentagem de bactérias, na verdade. Então, estes bichinhos estão por todos os lados. E além disso, são bem resistentes, como vamos ver depois. Então, como surgiu a vida na Terra? A Terra é importante para saber quais são as condições que nós temos que procurar em outros lugares para ter a possibilidade de achar vida. A Terra é, de novo, o único exemplo que a gente tem. Então, bom, vamos usar isso que está aqui. Então, ainda não se sabe com certeza como surgiu a vida na Terra. Obviamente, tem várias hipóteses. Então, a primeira hipótese, que é basicamente a mesma para todas, é que tudo indica que, se tem condições adequadas e temos elementos primordiais, água, carbono, oxigênio e hidrogênio, se nos deixamos isso evoluir sozinho por bilhões de anos, milhões de anos, a vida vai surgir. Então, se tem as condições necessárias para surgir, a vida vai surgir. Essa é uma hipótese, basicamente, de todas as hipóteses que estão aqui. Então, a primeira hipótese do surgimento da vida se chama de panspermia. Então, é uma ideia que, na verdade, vem dos gregos, do Anaxágoras. Basicamente, é um monte de sementes no universo que vão caindo em diferentes lugares. E se esse planeta, ou essa lua, ou o que seja, tem mais condições necessárias para que essa semente cresça, então a vida vai surgir ali. Então, a vida, neste caso, seria de origem extraterrestre. Esses sementes não seriam originários daqui da Terra. Fred Hoyle reformulou um pouco a ideia da panspermia em 1950. A Anaxágoras é do século V a.C. Então, já no século V a.C. o pessoal já estava pensando no surgimento da vida na Terra. Então, Fred Hoyle falou que a matéria orgánica, não a vida, tá? Sino a matéria orgánica, para formar vida, chegou à Terra em graus interestelares trazidos por cometas ou asteroides. Que é do mesmo jeito que a gente acha que a água chegou aqui na Terra, por colisões de asteroides e de cometas. Então, a panspermia pode ser interestelar ou também pode ser interplanetária. Então, os veículos podem viajar de um planeta para o outro, dependendo do que aconteça ali. A hipótese 2 é que a vida surgiu aqui. Tudo estava aqui e a vida surgiu aqui. Na atmosfera primitiva da Terra não era a atmosfera que nós temos hoje. Nenhuma das atmosferas dos planetas rolloços é a atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva da Terra tinha um monte de dióxido de carbono. E, basicamente, foi formada pelo gás que saía do interior da Terra pelas erupções volcânicas. A Terra primitiva estava muito quente. Então, as erupções volcânicas eram muito mais frequentes. E a emissão desses gases foi o que construiu a atmosfera ao longo de vários bilhões de anos. Então, a atmosfera não tinha oxigênio. O oxigênio surgiu justamente pelo surgimento da vida. A vida consumiu, de alguma forma ou outra, o dióxido de carbono que estava na atmosfera e produziu oxigênio, a vida vegetal, basicamente. E também tinha, como todas essas moléculas que saem da Terra, tinha muita amônia, metano, que são moléculas orgânicas. Então, a mesma matéria orgânica, em lugar de vir do espaço, como, no caso, na hipótese da panspermia, estava tudo aqui. Ok? Então, as moléculas requerem uma energia para formar ligações ali. E essa energia, como a atmosfera era muito fininha, podia vir da radiação ultravioleta e dos raios X do Sol. Então, a atmosfera atual filtra a grande maioria da radiação de alta energia, radiação UV e raios X, obviamente. Mas, nessa época, isso não acontecia. Então, a superfície da Terra estava sendo irradiada por fótons, por luz de alta energia o tempo todo. Então, isso misturado com esta sopa de elementos orgânicos teria produzido os primeiros aminoácidos e, dali, todo o surgimento da vida. Então, teve alguns experimentos feitos, um balau com água e matéria orgânica foi irradiado com correntes elétricas, o que seja, mas esses experimentos não foram muito conclusivos. Então, ainda é uma hipótese, mas não é a hipótese mais popular, vamos dizer assim. A hipótese 3 é uma espécie de panspermia reformada. As moléculas orgânicas, contrárias ao que a hipótese anterior diz, são muito frágeis para se formar na superfície da Terra primitiva. Então, nesse caso, a radiação que poderia ajudar, esta hipótese diz que não, diz que destruiria as moléculas. A radiação ultravioleta, a radiação, isso destrói as moléculas de DNA. Então, no princípio, os aminoácidos não poderiam ter sobrevivido à Terra primitiva. Mas que essas moléculas poderiam formar no espaço dentro de, por exemplo, graus de poeira interestelar ou asteroides, o que seja. Esas no espaço estariam mais protegidas e poderiam ter se formado ali e ser trazidas à Terra justamente por esses cometas ou asteroides. Então, é uma espécie de panspermia mais parecida ao que o Fred Hoyle estava falando. Mas, nesse caso, a matéria orgânica teria sido trazida desde o espaço. Então, estas são as hipóteses. Esta hipótese é mais aceita por agora, porque também tem uma evidência experimental, vamos dizer assim. Este meteorito se chama meteorito de Murchison, porque foi achado em Murchison, Austrália, em 1969. É um meteorito carbonáceo. Nós temos três tipos de meteoritos. Carbonáceos, os metálicos e os carbonáceos metálicos. Carbonáceos são os mais comuns. E este meteorito, em particular, tem 2% de carbono e aminoácidos. E temos 74 diferentes aminoácidos, que é maior que a quantidade de aminoácidos que a gente pode achar na Terra. Maior que os tipos de aminoácidos que a gente achar na Terra, a quantidade maior estava neste meteorito só. Então, este meteorito estava com chinha de carbono, aminoácidos, compostos orgânicos e um meteorito que veio todo o espaço. Então, isto seria uma evidência a favor da hipótese, da terceira hipótese de que as moléculas orgânicas se formaram no espaço e foram trazidas à Terra. Outra evidência disso é que as moléculas orgânicas e as moléculas de água são achadas em muitos lugares, em muitas estruturas no universo. Como, por exemplo, esta é a nebulosa de Órion. A nebulosa de Órion é uma nube de gás e poeira onde estão se formando estrelas. Então, isto é uma região de formação estelar. Aqui estão se formando estrelas e junto com as estrelas vão se formar, dependendo do caso, vão se formar planetas. Então, este é um material que vai formar planetas, possivelmente. E na nebulosa de Órion foram detectadas 140 moléculas orgânicas e água também. Então, já na nebulosa que vai formar estrelas e os planetas, já temos esse material primordial para formar vida, basicamente. Outros lugares fora da Terra onde achamos este tipo de moléculas orgânicas são na atmosfera de Titã, que é uma das luas do Saturno. Eu vou falar disso depois. E moléculas baseadas em átomos de carbono que se chamam peasa gás. Estos são em inglês, hidrocarbonetos, aromáticos, policíclicos, basicamente um monte de moléculas de átomos de carbono, todos xunchinhos, formando estruturas bem grandes. E com alguns hidrogênios colados ali na parte mais externa da molécula. E essas moléculas são achadas no toro de poeira, que se encontra próximo a buracos negros supermasivos em galáxias activas. Que são os regiões bem hostis, na verdade. Um buraco negro supermasivo está emitindo um monte de energia. Supermasivos, estou falando de milhões de vezes da massa do Sol. E ainda assim se acham moléculas orgânicas. Então na verdade essas moléculas orgânicas se encontram em todos os lugares do universo. Então não está difícil formar essas moléculas. Então vamos passar à vida. A vida parece mais uma coisa é uma molécula orgânica e outra coisa diferente é ter uma estrutura, um metabolismo que se reproduz, etc. Então a vida, mais ainda a vida multicelular como nós, é bem frágil. O ser humano é super frágil. Para pessoas que querem colonizar março e tudo isso tem que pensar em muitas coisas. Não somos muito pouco resistentes à radiação. Não somos muito resistentes às diferenças de temperatura. Ou seja, conseguimos sobreviver nas temperaturas aqui na Terra, mas o sistema solar tem temperaturas muito extremas. e precisamos de oxigênio para respirar. Os astronautas, por exemplo, que passam muito tempo no espaço, começam a matar problemas como os ossos, em um ambiente de gravidade zero. A estrutura óssea já não é necessária. O coração mesmo começa a ficar mais... Começa a fazer menos, porque ele já não tem que puxar o sangue dos pés para a cabeça. Contra a gravidade ali, funciona tudo bem. Então, eles começam a matar muitos problemas de saúde, que quando voltam à Terra, isso começa a ser complicado. Então, os organismos multicelulares são muito frágil, mas existem esses organismos, que se chamam extremófilos, que são todo o contrário, que são super resistentes a diferentes ambientes extremos. Então, temos os que são resistentes a altas temperaturas, os que são resistentes a baixas temperaturas, a grandes doses de radiação, a ambientes muito alcalinos, ambientes muito ácidos. Temos diferentes exemplos aqui. Vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Este bichinho que eu acho super fofo se chama tardígrado ou urso de água. Um bichinho, tá? Um bichinho que tem um monte de pachinhas e tem alguns milímetros, um milímetro, uma coisa assim, de tamanho. E se encontra em todos os lados, tá? Este bichinho consegue sobreviver, esta aqui, a temperaturas entre menos 200 e mais 150 graus. Consegue sobreviver a altas presoes, 100 vezes a presa ou atmosférica da terra, por exemplo. E além disso, eles conseguem sobreviver no espaço exterior, tá? Eles foram levados para, uma amostra foi levada para esta saúde espacial internacional. Eles deixaram ali do lado de fora e eles conseguiriam sobreviver dez dias no espaço, no espaço exterior. Ok? O que eles fazem é, eles conseguem sobreviver ainda com um organismo, com só 3% de água no corpo. Tá? Não somos 70% de água, o ser humano. Eles conseguem sobreviver ainda com 3% de água. Então, eles tiram toda a umidade do corpo, eles entram num estado de hibernação, vamos dizer assim, ficam com umas pedrinhas. e ficam ali invernando, podem ficar cento de anos, desse jeito. E depois, quando o ambiente está mais úmido ou as condições começam a ser mais favoráveis, eles se re-hidratam de novo e pronto. Estão caminhando por ali. Então, eles são muito resistentes e são bichinhos, não são células. Eu acho que isso é o mais importante. Outro exemplo, esta é uma bactéria, uma célula, que se chama Deinococcus radiodurans, que resiste mil vezes a 12 de radiação que mataria uma pessoa. Então, uma bactéria pequenininha assim. Então, este tipo de formas de vida, este tipo de extremófilos, poderiam sobreviver em ambientes mais hostis, fora da Terra, por exemplo, na superfície do mar. O mar pode atingir temperaturas muito baixas. E além disso, a atmosfera do mar é bem fininha, então não bloqueia a radiação solar. Então, toda essa radiação ultravioleta, raios X de altas energias, chega à superfície do planeta. Então, por exemplo, essa bactéria poderia sobreviver sem problemas na superfície do mar, considerando as altas radiações. Então, quando a gente vai procurar por vida, existe a possibilidade de ter uma forma de vida similar a estes extremófilos, que se hajam aqui na Terra, se hajam em lugares específicos do planeta Terra, que são bem hostis, mas eles conseguem, não só eles conseguem sobreviver nesses lugares, senão que eles não conseguiriam sobreviver nas mesmas condições que nós, por exemplo. Eles precisam dessas condições para sobreviver. Bem interessante. Que mais precisamos? Precisamos um planeta. Então, podemos ter moléculas orgânicas, água, tudo, mas se não temos um planeta, não vamos conseguir fazer com que a vida evolua, não é um espaço ali flutuando. Então, que condições tem que ter esse planeta para desenvolver vida? Então, as condições mínimas, estas que estão aqui, primeiro tem que ter uma temperatura mecha na superfície entre 0 e 100 graus, para que a água esteja em estado líquido. Tem que ter uma fonte de energia, luz de uma estrela, calor interno, no caso a Terra tem um calor interno, o núcleo da Terra, parte do núcleo da Terra está em estado de plasma. E também tem que ter estabilidade nas condições por muito tempo. Se as condições do planeta estão mudando o tempo todo, a vida não consegue se adaptar suficientemente rápido a essas mudanças. Então, tem que ser estável, tem que estar do mesmo jeito por bilhões de anos para dar tempo à vida se desenvolver. Então, com estas condições, a gente pode definir o que se conhece como a região de habitabilidade. Neste caso, estou falando da região de habitabilidade de uma estrela. Temos região de habitabilidade na galáxia, que depende da composição química, e também temos região de habitabilidade em volta de um planeta, porque algumas luas, se for falar depois, podem ter condições para ter vida. Então, esta é a definição. O planeta que se encontra a uma distância do Sol e tem estas condições, se encontra na zona de habitabilidade. Então, basicamente, aqui estamos usando a energia que chega da estrela como fonte de energia e vendo que planeta está a distância certa para que não esteja nem muito quente, porque está muito perto, nem muito longe porque está muito frio. Então, aqui está o Sol. Estas são estrelas mais pequenas e mais frias. Então, por isso, a zona de habitabilidade fica mais perto. E para estrelas maiores e mais quentes, a zona de habitabilidade fica mais longe. Ok? Então, aqui temos os planetas do Sistema Solar. Na verdade, este é Plutão. E que Plutão já não é mais planeta, mas não importa. E nós podemos ver que, no caso do Sistema Solar, o único planeta que estaria dentro da zona de habitabilidade é a Terra. Coisa que é super boa, porque se a Terra não bate com essa definição, estamos sem problemas. Então, Vênus está muito perto do Sol. Além disso, Vênus tem uma atmosfera muito espessa e formada por ácido sulfúrico, basicamente. E Marte está muito longe. E além disso, quase que não tem atmosfera. Ok? Então, em princípio, a Terra estaria dentro da zona de habitabilidade do Sol. Maravilhoso. Então, esta zona de habitabilidade se extende entre 0.85 e 1.3 unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica a distância da Terra ao Sol. Vênus está a 0.7 unidades astronômicas. E Marte está a 1.5 unidades astronômicas. Então, está um pouquinho fora, mas ainda Marte está um pouquinho fora da zona de habitabilidade ali. Ok. Então, vamos falar do Marte. O Marte foi, por muitos anos, o lugar para achar vida. Coisa que não acharam ainda, mas enfim. Então, ele está na borda exterior da zona de habitabilidade, mas um pouquinho pertinho. Está mais distante do Sol. A temperatura pode atingir temperaturas bem baixas. Durante o verão pode atingir temperaturas de 20 graus. Mais ou menos a temperatura média em Porto Alegre no início da primavera. Mas no inverno fica muito frio. Menos vários centos de graus. Ok? Possivelmente teve água líquida na sua superfície. Agora tem indícios de que tem água subterránea. Não, ele não tem atmosfera, basicamente. Tem uma atmosfera muito, muito fininha. A cor vermelha da superfície está relacionada com o conteúdo de ferro da superfície. Ferro é uma coisa complicada para alguns extremófilos, por exemplo. Então, isso é outra coisa que temos que considerar. E, bom, ao longo da história, a gente imaginou que tinha um monte de marcianos ali, mas nunca foi achado nenhum deles, pelo menos por agora. O mar é o único planeta que é habitado só por robôs, por exemplo. A gente chamando tanto lixo para lá que podemos considerar que o planeta está habitado por robôs. A titã, a lua de Saturno, que eu comentei antes, é a maior lua do Saturno. Esta que está aqui. Então, parece toda bonitinha assim, porque na verdade a gente não enxerga a superfície. Essa é a atmosfera. E tem uma atmosfera bem espesa, de 500 km, composta principalmente de nitrogênio e com 3% de metano. Então, metano é uma molécula orgânica. E só para lembrar, o elemento mais abundante na atmosfera da Terra é nitrogênio. Então, aí estamos mais ou menos parecidos. Não tem água, mas nestas condições de pressão temperatura na atmosfera do titã, o metano, o metano etano, que é uma molécula orgânica, está passando pelo mesmo ciclo que a água passa aqui na Terra. Então, se evapora, forma nuvens, chove, o mesmo que acontece com a água aqui, mas com o metano. Então, por exemplo, esta é uma imagem da sonda Huygens, que foi enviada para lá. Esta é uma imagem do lugar onde a sonda pousou. E ela pousou, não sei se vocês enxergam aqui, mas aqui tem umas pedras e todo o resto é metano líquido. Então, a sonda pousou num lago, vamos dizer assim, de metano líquido. Então, o metano não é tão bom como água, como solvente, mas dependendo das características das moléculas que poderiam se formar, poderia ser um bom solvente. Então, este é o titã. E agora, a menina dos olhos, na procura de vida fora da Terra, é a lua Europa. Europa é uma das quatro lua galileanas de Júpiter, a segunda lua galileana, na verdade. A primeira é Io, que é a que está mais perto. Europa tem uma superfície de gelo, por isso tem esta cor aqui, que tem entre 60 e 100 km de espessura. Então, está coberta por uma camada de gelo. E pela densidade da lua, etc., podemos ver, poderam deduzir, que abaixo dessa camada de gelo tem água em estado líquido, tem um grande oceano. Então, o calor interno, Júpiter está muito longe do Sol, então não chega muita radiação do Sol, mas as forças de maré que o Júpiter faz com suas luas, gera um atrito interno dentro das luas, isso acontece também com as outras luas galileanas, e isso poderia ser uma fonte de calor interno da lua. Isso também é o que, esta força de maré, esse atrito é o que produz a grande atividade volcânica de Io, Io tem o lugar no sistema solar com maior atividade volcânica, e justamente isso, esse atrito gera calor interno, e isso poderia ser o que está mantendo este oceano de água líquida abaixo desta camada de 100 km de espessura. Então, por exemplo, qual é o benefício deste sistema? Aqui na terra, nos lugares onde faz muito frio, nos lagos, o que acontece é que o que congela é a parte superior da água, da lagoa, do lago. E o gelo é menos denso que a água líquida, então ele flutua. Então o que acontece, e além disso, o gelo é altamente isolante térmico, isolante térmico muito, muito bom. Então o que acontece é que essa camada de gelo que flutua, isola térmicamente tudo o que está abaixo. Está abaixo, a água fica em estado líquido, e todos os hipertermófilos, os extremófilos que viven em baixas temperaturas, poderiam se mexer por ali igual. Então isso é o que se acha que poderia estar acontecendo na Lua Europa. Ok? Tem vários filmes, agora passamos dos filmes do março para os filmes para a Europa. E vocês podem imaginar o qual a sério a NASA e as outras agências espaciais levam ao fato de que poderia ter vida em Europa. Que a última sonda, na água junho anterior, a última sonda que estava estudando Júpiter, eles fizeram com que a sonda mandara uma sonda para dentro da atmosfera do Júpiter, para que, obviamente, fica completamente destruída dentro da atmosfera do Júpiter. Não deixar a Mela dando voltas assim, justamente para evitar a possibilidade de que a sonda colida contra a Europa. Então, assim, de sério, eles levam isto. Mas ainda não temos evidência. Então, pois, nós podemos sair do sistema solar também e procurar planetas em volta de outros sistemas solares. Então, quais são os métodos de detecção para esses planetas extrasolares ou exoplanetas? Os mais produtivos, vamos dizer assim, são imagem direita, trânsito, que é basicamente um eclipse, e velocidade radial. Não vou falar muito hoje, vou falar mais na aula de binários. Então, assim como o Sol tem uma zona de habitabilidade, a gente pode definir a zona de habitabilidade de todas essas estrelas. Então, a estrela tem que ter umas características específicas para justamente ter planetas, primeiro, e segundo, planetas com as condições para desenvolver vida. Então, o sistema, aqui temos a primeira estabilidade, ou seja, a estrela não pode ser uma estrela muito caótica, tem que ser uma estrela que fica do mesmo jeito por bilhões e bilhões de anos. Estrelas simples, como o Sol, na verdade, isto não é uma condição muito rígida, podemos ter um sistema binário, que são duas estrelas que estão muito pertinho, mas, usualmente, as órbitas mais estáveis, as órbitas de planetas que são mais estáveis, são em volta de estrelas simples. Então, essa é outra condição. A massa da estrela também está restringida aqui, porque estrelas muito grandes, tem ventos solares muito intensos, e essa quantidade de radiação não seria boa para o objetivo de achar vida. E também não pode ser muito pequena, porque se são muito pequenas, a zona de habitabilidade fica muito perto da estrela. Isso também não é bom. E também temos uma zona de habitabilidade da galáxia, que é mais ou menos um anel de 2 km de espessura a 8 km de distância do centro, que é onde temos as estrelas, vamos dizer assim, a composição química das estrelas, das nuvens, de tudo o que está nesse anel, é a composição química necessária para ter carbono, oxigênio e todos os elementos necessários para a vida, mas para dentro, mas para fora, esses elementos não são óptimos, vamos dizer assim, a composição química não é adequada. Ok, então, o primeiro planeta extrasolar detectado por imaginamento direto é este que está aqui, se chama... Bom, este é o nome da estrela, tá? Então, o planeta vai se chamar todo isto A, ok? Está em volta desta estrelinha que está aqui, uma estrela bem pequenininha, na verdade, e este é o planeta, tá? Então, um planeta que está bem perto da estrela, e além disso, é bastante grande o planeta, sim? Então, foi detectado com uma imagem de infravermelho, o telescópio Gemini Norte, Gemini é um telescópio de 8 metros, e a estrela se encontra a 500 anos-luz de nós, tá? Então, este é o imaginamento direto. Esta não é uma forma muito eficiente, porque o planeta tem que ser muito grande para não ficar oculto no brilho da estrela, sim? A primeira... Isto que é? Ah, tá. O primeiro planeta, o primeiro sistema com planetas rolloços, que foi detectado por um sistema múltiplo, este que está aqui, é o Gliese 581. A estrela Gliese tem 30% da massa do Sol e se encontra a 20 anos-luz de distância, e ela tem um sistema planetário. Este não foi o primeiro planeta descoberto, é simplesmente o primeiro sistema planetário, que tinha um monte de planetas rolloços. E, usualmente, se detectam mais planetas gasosos. Então, aqui temos estes são os planetas do sistema Gliese, aqui está a Terra, para comparar em tamanho. Então, por exemplo, o E, qual é o E? Este, que está aqui, tem 1.7 vezes a massa da Terra, então está perto da massa da Terra. Os outros são um pouco maiores, principalmente o B, que tem 15 vezes a massa da Terra. Como é essa zona de habitabilidade da Estrela Gliese? Então, aqui está o Sol, esta é a zona de habitabilidade do Sol, pouco extendida, e esta é a zona de habitabilidade da Estrela Gliese. Como ela é mais pequena, a zona de habitabilidade fica mais perto da Estrela. Então, em princípio, vamos ser conservadores, o planeta G e o D estariam dentro da zona de habitabilidade da Estrela, e são planetas rolloços, que têm uma superfície. Os planetas gasosos não têm superfície, então aí fica complicado. Mas, neste caso, temos dois planetas rolloços, que estariam dentro da zona de habitabilidade. Próxima B, Próxima Centauri, é a estrela mais próxima ao Sistema Solar. Se encontra a 4 anos-luz de distância de nós, então, ótimo, porque é a estrela que está mais próxima. Não me lembro, acho que foi 2016, se achou um planeta em torno de Próxima B. Próxima B também é uma estrela pequenininha, uma estrela vermelha pequenininha, e se achou um planeta em volta de Próxima B, dentro da zona de habitabilidade, um planeta rolloço, similar à massa da Terra, e ele tem um período orbital de 11,2 dias, que significa que o ano do planeta dura 12 dias. Então, é basicamente o que está acontecendo. Mas, bom, esta é a estrela mais próxima, então é a mais conveniente para achar aliança. O Sistema TRAPPIS-1 foi um sistema planetário que foi, apareceu na mídia, nos jornais, em vários lugares, e foi uma descobrência bem importante, porque é um sistema planetário que teria sete planetas, todos rolloços, todos poderíamos dizer dentro da zona de habitabilidade, e todos com a possibilidade de ter água líquida na sua superfície. Então, isso aumenta um monte as probabilidades. A estrela TRAPPIS-1 também é uma estrela pequenininha, é humana vermelha, então não é uma estrela como o Sol. Então, o sistema foi primeiro descoberto com este telescópio que está aqui, que é o telescópio TRAPPIS-1, por isso se chama TRAPPIS-1, no Chile, 60 centímetros no Chile, descoberto em 2016, e observações de follow-up, ou seja, seguindo, com o satélite Spitzer, Spitzer é um satélite que observa em comprimentos de onda infravermelho, isso é calor, e como o telescópio VLT, que também está no Chile, VLT significa Very Large Telescope, são telescópios muito grandes, que estão no Chile, eles descobriram mais cinco planetas do sistema para somar os sete que formam o TRAPPIS-1. Então, este é um esquema do sistema TRAPPIS-1, a região verde é a região, a zona de habitabilidade mais restrita, e isto se amplia um pouco, considerando se o planeta tem mais noxera, ou não, etc. Aqui está comparado com o sistema solar, podemos ver que todo o sistema TRAPPIS-1, estrela mais planetas, caberia aqui, esta é a órbita de Mercúrio, então é um sistema que é bem pequenininho, a zona de habitabilidade está bem perto da estrela, e a estrela é pequena. Se nos comparamos, a estrela com o Júpiter, são quase do mesmo tamanho. Esta é uma estrela pequena, aqui está o Sol, e esta seria a estrela TRAPPIS-1, com seu sistema de sete planetas, e este seria o Júpiter, com suas quatro luas galileanas. Então, todo o sistema TRAPPIS-1 tem o mesmo tamanho que o Júpiter e suas luas galileanas. Ok? Então, os planetas tem períodos, vocês podem ver que estão bem perto da estrela, tem períodos orbitais entre 1.5 e quase 19 dias, ok? Então, são períodos bem curtos. e também as luas, desculpa, os planetas estão bem, bem perto uns do outro, e o marketing que se fez na descoberta deste sistema é que se a gente poderia ir até lá, até algum destes planetas do sistema TRAPPIST, a gente conseguiria enxergar os outros planetas deste jeito. Porque estão tão perto um do outro que realmente a gente conseguiria ver os outros planetas no céu. Então, quando chegam essas cadeias de coisas que dizem que o Marte vai estar do tamanho da Lua, coisa que não vai acontecer nunca, e se acontece, eu ficaria muito preocupada, isso sim aconteceria em TRAPPIST. Estão realmente bem pertinho um do outro. Então, uma coisa é falar de matéria orgânica, outra coisa é falar de vida, e outra coisa bem diferente é falar de vida inteligente, ok? Quando a gente fala de vida fora da Terra, de novo, esperamos, na verdade, que sejam bactérias, porque as bactérias são a vida mais comum aqui na Terra, então esperamos que as bactérias, e além disso, são bem versátiles, esperamos que fora a vida seja basicamente bacteriana. O problema com as bactérias é que elas não sabem se comunicar usando ondas eléctromagnéticas. Então, a gente, para descobrir essa vida, tem que ir lá. Temos que ir para Marte, temos que ir para a Europa, e ver se tem vida ali ou não. No caso da vida inteligente, seria bem mais fácil, porque essa vida inteligente teria a capacidade de se comunicar por outros medios, ok? Então, o que se dedica à procura de vida inteligente já por vários anos é o CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, é um projeto que ainda está activo, ok? Ele procura sinais electromagnéticos na faixa das ondas de rádio, o universo emite em rádio, o sol emite em rádio, mas eles procuran tipos específicos de ondas que poderiam estar vindo de uma civilização alienígena. Talvez usamos uma antena enorme no Novo México para fazer isso. Um dos fundadores da DOSETI, outro dos fundadores foi o Carl Sagan, que é o grande divulgador da astronomia, outro foi o Drake, e Drake formulou esta equação para calcular o número de civilizações em nossa galáxia como a possibilidade de se comunicar. Então, civilizações inteligentes na nossa galáxia como a possibilidade de se comunicar. Então, esse número depende de um monte de factores, depende de um monte de probabilidades. A primeira depende de quantas estrelas estão se formando, talla de forma de água estelar, precisamos de uma estrela para ter um planeta. E isso é uma coisa que a gente consegue calcular de forma bastante precisa. Então, isto não é uma incógnita. A fração de estrelas com planetas e isso é uma coisa que nos últimos 20 e 30 anos a gente consegue responder. Agora, com toda esta pesquisa sobre exoplanetas, com a procura de exoplanetas, os cientistas têm uma ideia bem formada de que estrelas podem ter planetas e onde. Então, isto também é um número conhecido, poderíamos dizer. O número de planetas, o número de planetas, destes planetas, que poderiam desenvolver vida, também podemos ter alguma ideia, por exemplo, contando o número de planetas que se encontram dentro da zona de habitabilidade das estrelas. Isso também seria um valor que poderíamos calcular. E aqui já começa o mundo das hipóteses. A fração de planetas que têm vida, ou seja, não que podem desenvolver vida, mas que têm vida, que já têm vida ali. Por exemplo, bactérias. Por exemplo, a Terra 3,8 bilhões de anos atrás. Desses planetas que têm vida, temos que ver a fração de planetas que têm vida inteligente. A definição de vida inteligente é organismo que tem autoconsciência. Tem várias definições, mas a melhor para mim é a definição de um organismo que tem consciência de sua própria existência. O tartígrado, ele não sabe o que é um tartígrado e não tem ideia de sua própria existência. Então, uma vida inteligente é uma vida que sabe de sua existência, que faz perguntas, que tenta responder essas perguntas. Na Terra, isso levou vários bilhões de anos para aparecer. Desses planetas que têm vida e a vida inteligente, a fração que atingiu um desenvolvimento tecnológico suficientemente alto para poder se comunicar usando ondas electromagnéticas. Por exemplo, ondas de rádio. E dessas, também temos que multiplicar pela duração mecha da civilização. Nós sabemos que nos últimos anos, a partir da criação da bomba nuclear, a humanidade está meio em risco de se autodestruir. Então, a duração da civilização, dessa civilização que pode se comunicar, também é um fator. Então, vamos ver as hipóteses do Drake. Então, a hipótese muito, muito optimista é todos os planetas têm vida, todos os planetas têm vida inteligente, está tudo perfeito, ótimo. Isso dá um bilhão de civilizações na nossa galáxia. Só para deixar a hipótese muito optimista, não está optimista, na galáxia temos 10 a la 10 estrelas, ou seja, 10 bilhões de estrelas. Isso significa que só 10% dessas estrelas têm planetas e têm vida. Além disso, o tamanho da galáxia é 100 mil anos-luz. Então, se vocês calculam quantas civilizações inteligentes por parsec quadrado da galáxia tem, a gente ainda está muito longe um do outro. Mas, enfim, essa é a hipótese optimista. A hipótese pessimista é muitas poucas estrelas têm planetas, eles não têm condições para desenvolver vida, etc., etc. É uma civilização inteligente em 10 a la menos 12, o que significa nós, em todo o universo. Umas valores um pouco mais realistas, vamos dizer assim, na verdade, estes são valores que o Drake votou, é que temos sensibilizações inteligentes na nossa galáxia. Essa é a estimativa que temos agora. Então, vamos analisar um pouco o que aconteceu aqui na Terra, esses valores com a experiência que nós temos aqui na Terra. Então, a inteligência, a capacidade de autoconciência, isso seríamos nós alguns miles de anos atrás. Então, a Terra, a vida surgiu na Terra 3,8 bilhões de anos atrás. Então, aí já seria a Terra, o Sol tem um planeta, esse planeta tem vida, e a vida surgiu bem rápido, um bilhão de anos após da formação do planeta. e a vida inteligente, que nós podemos pensar que começou como somos sapiens, tem 200 mil anos, a civilização, como eu falei, tem 10 mil anos, e a capacidade de nos comunicar usando ondas eletromagnéticas tem menos de 100 anos. A humanidade é uma civilização que pode se comunicar e toda essa coisa, ou seja, a gente está aqui só há 100 anos, menos de 100 anos. Então, na verdade, nós não somos uma civilização inteligente, desculpa, uma forma de vida inteligente com capacidade de se comunicar faz muito tempo, só 100 anos. Isso significa que a gente só poderia ter detectado a mensagem de um ser, de uma civilização inteligente alienígena que se encontra a 100 anos-luz de nós. Relembrando que a estrela mais próxima se encontra a 4 anos-luz de nós, que já é bastante longe, e que a galáxia tem 100 mil anos-luz de tamanho, de diámetro. Então, isso limita bastante as possibilidades de ter realmente detectado uma mensagem dos aliens. Outra coisa é, por exemplo, os aliens não usam ondas de rádio, usam outra coisa. Outra é, pode ser que eles tentaram se comunicar antes de a gente ter a capacidade de detectar essas ondas, pode mesmo que a gente tenha detectado essa onda mas não conseguiu reconhecê-la. A gente, então, é bem difícil tentar imaginar uma coisa muito diferente do que as pessoas conhecem. Mesmo uma pessoa que tem a imaginação mais fértil do planeta, eu acho que não conseguiria imaginar uma forma de vida tão diferente como a nossa, porque nós estamos aqui e nos baseamos na experiência. Então, resumindo, é muito mais provável achar este tipo de vida extraterrestre que achar este tipo de vida extraterrestre. O que não significa que não exista, tá? Simplesmente a possibilidade de ter comunicação ou ter contato com este tipo de civilizações extraterrestres é bem, bem baixa. Estava aqui, vamos terminar por hoje. Tchau,